Pessoal, vamos falar das universidades federais brasileiras que receberam agora um pacote adicional de grana, 2.6 bi do governo federal, elas estavam chorando sem dinheiro. Parece que o governo atendeu as universidades e mandou alguma grana. Essa notícia foi sugerida pelo servidor público, Dono Capistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pois bem, vocês acompanharam aqui ao longo da semana passada a UFRJ dizendo que iria fechar, não sei o que lá, que não tinha dinheiro pra nada e não sei o que lá, apesar da maior parte das despesas de custeio, principalmente salários de servidores, estarem todos garantidos e não ter dificuldade nenhuma. Apesar da UFRJ já não ter aula presencial já há mais de um ano, está todo mundo em casa, trabalhando de casa, então, em tese, gastos como energia elétrica, esse tipo de coisa, são mínimos, né? Não tem ninguém lá na universidade. E esse ano de novo, 2021, também, ao que tudo indica, não vai ter aula presencial em universidade nenhuma. Não há expectativa de que todo mundo esteja plenamente vacinado até o fim do ano, e mesmo que todo mundo esteja plenamente vacinado até o fim do ano, vocês já sabem, os professores adoram não trabalhar. Então, no final das contas, o mais provável é que esse ano, 2021, a gente não vai ter aula presencial de qualquer forma. Vai continuar na aula à distância, do mesmo jeito que do ano passado. Eu tô pra dizer pra vocês que a gente corre o sério risco das universidades federais no Brasil jamais reabrirem. Realmente, é uma coisa que eu não acho nem que seja uma coisa tão ruim assim. É importante notar pra que serve uma universidade federal. A universidade federal, ela serve basicamente pra pagar salário pra um monte de gente. É só pra isso que serve. Em termos de produzir coisa de valor mesmo, não, não produz nada. Não tem nada de valor nas universidades federais brasileiras. O nível de pesquisa que é feito ali é totalmente ridículo. A quantidade de papers publicados é desprezível. O total de valor adicionado à sociedade humana é zero, no final das contas. A universidade é um grande cabide de emprego com um monte de gente encostada ganhando dinheiro sem fazer nada. A verdade é essa. Eu sei disso. Eu estudei em uma universidade pública, eu fui professor em uma universidade pública, e digo pra vocês muito tranquilamente isso. Interesse em realmente produzir alguma coisa pra sociedade, fora uma ou outra iniciativa individual de um professor ou outro, não existe. Então é isso daí. Eu não preciso nem ressaltar pra vocês a importância, o que o libertarianismo pensa sobre universidades públicas. Evidentemente, como tudo mais, não deve existir universidade pública. Por quê? Porque a universidade pública é caro demais. O que você acha que seria mais barato? Você pagar o professor ou você pagar o político para o político pagar o professor pra você? É evidente que botar a universidade pública só encarece a universidade sem trazer nenhum benefício direto. Aliás, nenhum benefício de forma alguma. Justamente porque como o patrão do professor é o político, não é você, lembra, patrão, cliente é quem paga, quem dá o dinheiro pra pessoa. Se você contrata o professor diretamente, por exemplo, numa universidade particular, você tá dando dinheiro direto para o professor. Portanto, você é o chefe ali. E isso é nítido. Vocês sabem, eu fiz a minha primeira graduação em engenharia na UFRJ, a minha segunda graduação eu fiz em direito na UNESA, que é uma universidade particular. E a diferença é gritante. Professor que os alunos não gostam na particular, meu amigo, o cara é tirado. Tira a turma dele, lógico. Quem manda é o aluno, o aluno que tá pagando. Na Universidade Federal... Ha, 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 faça me irrite. É o professor lá que aparecia e começava a aula. Ó, hoje vai ser o capítulo 3 do livro, estuda aí, daqui a pouco eu volto. E ia embora. E a gente ficava na sala. O que tinha de professor ruim na Federal... Não estou dizendo que todos eram ruins. Tinha professores que realmente eram interessados. Tinha professores com uma excelente capacidade técnica, não tenha dúvida. Mas o fato é, o que tinha professor que cagava pra aluno, o que mais tinha na Federal era isso. Então, no final das contas, é o que acontece. O incentivo tá errado. Quem é o chefe desses professores? É o governo, porque é o governo que dá o dinheiro pra eles. Eles estão preocupados com se o seu aluno tá gostando disso ou não tá gostando disso? Não, não estão preocupados. Esse é o grande erro dessas coisas públicas. No SUS, da mesma forma, o que você acha que é mais barato? Você pagar o médico ou você pagar o político pra o político pagar o médico pra você? É lógico que se você pagar o médico diretamente, você tem duas vantagens. Primeiro que é mais barato. Segundo que o médico, ele é seu... Você é cliente do médico. O médico tem que obedecer a você. Ele tem que agradar a você pra continuar recebendo dinheiro. Ah, mas pobre não teria dinheiro pra pagar. A universidade funciona assim porque os ricos pagam imposto e o governo usa imposto dos ricos pra dar a universidade para os pobres. Balela! Quem mais paga imposto no Brasil é pobre classe média. Rico não paga imposto. Onde é que você viu que rico paga imposto, meu amigo? Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem poder evade o imposto. Dá um jeito de não pagar. É o que acontece no mundo todo. Quem paga imposto, no final das contas, é pobre e classe média no Brasil e futuras gerações. Porque o governo brasileiro adora imprimir dinheiro aí, causar inflação, gerar problema pras futuras gerações. No final das contas, não tem nada disso. Quem paga a universidade é quem usa a universidade. Porque também é preciso notar que a universidade atende principalmente a classe média, que é quem paga os impostos. Então, no final das contas, é exatamente isso. Você paga a universidade mais caro, uma universidade de pior qualidade, justamente por ser pública. Ah, mas não sei o que lá, a universidade brasileira tem uma qualidade melhor. Não, não tem. Olha só, os alunos formados na universidade pública brasileira, eles tendem a ser melhor porque eles já eram os melhores quando entraram. Tiraram boas notas, fizeram bom vestibular, tiraram boas notas, tipicamente já eram alunos inteligentes antes. Se tivessem uma faculdade melhor, uma faculdade com mais qualidade, sairiam ainda melhor. Universidade pública só serve para pagar salário pra um monte de gente encostada lá. É só pra isso. Não tem mais nenhum propósito, não serve pra mais nada. É tipicamente pra que serve o Estado. Pra distribuir dinheiro pra pessoas amigas do Estado. É isso que é. Bom, voltando à notícia aqui, então o governo liberou uma parte do dinheiro que estava contingenciado das universidades federais, dentro do orçamento ainda. Não é o total do orçamento, ainda falta coisa pra ser enviado. Mas eu tenho certeza que... Ah, bom, e lógico, aí o pessoal já tá chorando, falando que não, que não pode, que isso não dá, o orçamento não dá. Precisa de aprovar mais orçamento pras universidades e não sei o que lá. Meu amigo, demite metade das pesquisas aí, pô, não serve pra nada essas pesquisas de universidade mesmo. Acaba com essas pesquisas todas aí, pô, não serve pra porcaria nenhuma isso. Então, no final das contas, ah, e sim esses recursos, teremos um fim de ano caótico, não sei o que lá. Para com isso, de novo, é choradeira. Estão querendo chorar, é aí que tá. Repara como é que a coisa acontece. No momento que você transfere a administração da coisa, o poder de decisão do cliente para uma estrutura burocrática de político, a coisa vira só isso, ganha quem chora mais. É impressionante como funciona isso. Como a gente fala, as escolas, as universidades, elas têm um incentivo pra falhar, pra não dar certo, pra faltar dinheiro. Por quê? Porque se a escola, se a universidade, ela consegue levar um ano inteiro sem problema, e ela poderia fazer isso, ela poderia reduzir o número de pesquisadores, o número de projetos, que afinal não servem pra nada mesmo, como eu disse. No final das contas, ela poderia fazer isso, poderia. Só que o que acontece? O incentivo é o contrário, é pra deixar quebrar tudo. Porque se quebrar a parte principal, que são as aulas, elas têm como chorar mais alto pra pedir mais verba. Se elas fizerem realmente economia, onde pode fazer, pra preservar o principal, que são as aulas, acabou, entendeu? Ninguém vai prestar atenção, ninguém vai dar um docinho pra ele no final do ano, ninguém vai dar um parabéns. O incentivo é errado, o incentivo fica no sentido de falhar sempre. Porque se falhar, você pode pedir mais verba. Se você tiver sucesso, se você conseguir administrar de fato, você não ganha nada. Essa é a triste realidade de serviço público. E é por isso que, justamente por educação ser uma coisa tão importante, é que jamais deveria ser deixado na mão de políticos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.